Veja a chegada de Salah para treino do Egito O primeiro treino do Egito em terras russas, a princípio, não contaria com Salah, mas o atacante acabou roubando a cena no fim da atividade. Recuperando-se de uma lesão no ombro esquerdo, o grande astro dos faraós, a princípio, ficaria no hotel, já que não iria a campo com os companheiros em atividade na tarde deste domingo. Entretanto, depois de muitos pedidos dos torcedores no estágio do Akhmat, foi resgatado, na concentração egípcia pelo líder checheno Hansen Khadrov, apareceu no gramado e até falou com os jornalistas. É uma experiência maravilhosa, estamos muito felizes por estar aqui na Chechênia, me sinto muito melhor, estou me sentindo bem melhor. Não sei se vou poder jogar, no futebol tudo pode acontecer. Estou muito animado por estar na Copa do Mundo, disse Salah ao ser perguntado se poderia jogar na estreia contra o Uruguai, Salah apareceu. Falou com a gente. E ele não garante que jogar na estreia contra o Uruguai, mas, tudo pode acontecer, less than href equals, https colon slash slash twitter dot com slash hashtag slash copenoge question mark src equals hash. O comandante apontou que ainda não sabe se Salah terá condições de atuar diante do Uruguai, mas que um posicionamento dos médicos é esperado para segunda ou terça-feira. Embora não tenha participado do treinamento deste domingo, no qual o elenco egípcio deu voltas ao redor do gramado, Salah mantém a esperança de entrar em campo ao menos no segundo tempo da partida contra os uruguaios, em Ecaterimburgo. O médico da seleção afirmou no último sábado que em dois dias haveria uma decisão quanto à participação do atacante na partida. Egito fez seu primeiro treino em Grosni neste domingo, foto, Rodrigo Lois, o atacante participou de parte das últimas atividades do time no Cairo e vem sendo avaliado, antes de receber a liberação para voltar aos gramados. Salah sofreu uma lesão nos ligamentos do ombro esquerdo na final da Liga dos Campeões, há três semanas, após uma disputa de bola com Sérgio Ramos. Desde então, corre contra o tempo para estar disponível no Mundial. A estreia do Egito na Copa está marcada para o dia 15 contra o Uruguai, em Ecaterimburgo. O segundo jogo será no dia 19 contra a dona da casa, a Rússia, em São Petersburgo. O último compromisso pela fase de grupos será no dia 25 contra a Arábia Saudita, em Volgogrado. Os faraós voltam a disputar uma Copa do Mundo depois de 28 anos de ausência, faraós estrearam na Copa do Mundo diante do Uruguai, na sexta-feira. Foto, Rodrigo Lois. Foto, Rodrigo Lois. Obrigado.